Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fizestes o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos e filhas superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos. Livro de Jó Disse Jó, Piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor Salmo 22 O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá a aquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus às multidões, Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da Salvação Os cristãos batizados são convidados a santificar-se e os que decidem viver plenamente o mistério pascal de Cristo não têm medo da morte. Porque ele disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Para todos os povos da humanidade, seja qual for a origem, cultura e credo, a morte continua a ser o maior e mais profundo dos mistérios. Mas para os cristãos tem o gosto da esperança. Dando sua vida em sacrifício e experimentando a morte e morte na cruz, ele ressuscitou e salvou toda a humanidade. Esse é o mistério pascal de Cristo. Morte e ressurreição. Ele nos garantiu que, para quem crê, for batizado e seguir seus ensinamentos, a morte é apenas a porta de entrada para desfrutar com ele a vida eterna no reino do Pai. Enquanto para todos os seres humanos a morte é a única certeza absoluta, para os cristãos ela é a primeira de duas certezas. A segunda é a ressurreição. que nos leva a aceitar o fim da vida terrena com compreensão e consolo. Para nós, a morte é um passo definitivo em direção à acolheita dos frutos que plantamos aqui na terra. Assim sendo, até quando nosso Senhor Jesus Cristo estiver na glória de seu Pai, estará destruída a morte e a ele serão submetidas todas as coisas. Alguns são seus discípulos peregrinos na terra, outros que passaram por esta vida estão se purificando e outros, enfim, gozam da glória contemplando Deus. Os glorificados integram a igreja triunfal e são todos e são todos os santos, os quais, nós, os integrantes da igreja militante, cristãos peregrinos na terra, comemoramos no dia primeiro de novembro. Os finados integram a igreja da purificação e são todos os que morreram sem arrepender-se do pecado. O culto de hoje é especialmente dedicado a esses. Embora, todos os dias, em todas as missas rezadas no mundo inteiro, haja um momento em que se pede pelas almas dos que nos deixaram e aguarda o tempo profetizado e prometido da ressurreição. A igreja ensina-nos que as almas em purificação podem ser socorridas pelas orações dos fiéis. Assim, este dia é dedicado à memória dos nossos antepassados e entes que já partiram, no sentido de fazernos solidários para com os necessitados de luz e também para a reflexão sobre nossa própria salvação. Encontramos a celebração da missa pelos mortos desde o século V. Santo Isidoro de Sevilha, que presidiu dois concílios importantes, confirmou o culto no século VII. Tempos depois, em 998, por determinação do abade Santo Odilo, todos os conventos beneditinos passaram oficialmente a celebrar o Dia de Todas as Almas, que já ocorria na comunidade no dia seguinte à festa de todos os santos. A partir de então, a data ganhou expressão em todo o mundo cristão. Em 1311, Roma incluiu definitivamente o dia 2 de novembro no calendário litúrgico da igreja para celebrar todos os finados. Somente no início do século XX, em 1915, quando a morte, a sombra terrível, pairou sobre toda a humanidade devido à Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XIV oficiou o decreto para que os sacerdotes do mundo todo rezassem três missas no dia 2 de novembro para todos os finados. Oremos. Esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo mortal num corpo glorioso como o Seu. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.